DJ menor da B, maestro da putaria porra, pega referência mas não copia o tema não filha da puta Eu já sei que essa mina não é santa porque ela me chupa sem usar o dente Ela fica nessa putaria de ficar postando que está carente Mas no baile da vida essa ninfeta tá presente Não pode ver o menor com a cintura cheia de pente Então joga a bunda grande pro vapor e pro gerente Nos baile da vida essa ninfeta tá presente Não pode ver o menor com a cintura cheia de pente Então joga a bunda grande pro vapor e pro gerente Nos baile da vida essa ninfeta tá presente Não pode ver o menor com a cintura cheia de pente Então joga a bunda grande pro vapor e pro gerente Nos baile da vida essa ninfeta tá presente Novinha safadinha, que tá com o peitinho durinho Com a xereca raspadinha, vou te falar um negocinho Novinha safadinha, que tá com o peitinho durinho Com a xereca raspadinha, vou te falar um negocinho Inspironizações, ou então na minha carifa Ela vem macetinha, no pucinho, uma cabocetinha Flexona, vai na pica, olha só, mas que delícia Tira essa maria queixa, depois conta pras amigas Conta com o que foi lá na treta, com o DJ de potaria Te baixou de panabamba, te deixou apaixonadinha Conta com o que foi lá na treta, pois amiga Olha lá, já tá querendo o TBD na quinta Tem uma semana, essa safadinha Já tá com saudade, querendo sentar na boca Vai, conta com o que foi lá na treta, pois amiga Olha lá, já tá querendo o TBD na quinta Olha lá, já tá querendo o TBD na quinta Tem uma semana, essa safadinha Olha lá, já tá querendo o TBD na quinta Tem uma semana, essa safadinha